Arruma essa cruxinha que eu vou falar Então eu lembro que ele quer Arruma essa cruxinha que eu vou falar Essa manhã eu vou falar De novo Arruma essa cruxinha que eu vou falar Arruma essa cruxinha que eu vou falar Essa manhã eu vou falar Arruma essa cruxinha que eu vou falar Só tem uma cruxinha que eu vou falar E nas primeiras noites Chegue e visita Se a praça tá juntinho Se virar pra vez Se virar pra vez